Olá pessoal, tudo bem? E hoje eu trarei aqui para vocês essa pequena paisagem singela com as cores do outono. Cores do outono, professor? Sim, faremos um estudo com as cores do outono. E, já que estamos falando em outono, já pode perceber que a cor do céu aqui já está um pouquinho diferente. Sim, eu estou fazendo o céu com azul, ultramar, ou perdão, azul cobalto, violeta permanente escuro e vai entrar um pouquinho de branco aí nas nuvens. Por que que o professor está fazendo o céu violeta? Já para dar um equilíbrio com as tonalidades e com as cores que nós usaremos daqui a pouco. Bom, detalhe pessoal, vocês podem ver que essa telinha está riscada, com o tom ali meio carmim. Não foi por causa das cores do outono não, tá? Mas aí já é porque o professor estava com essa telinha contra o risco, ele apagou. Aí para ficar mais forte no risco ali, o professor passou o carmim. Ó, já fiz ali esse pequeno espaço, pequeno pedaço de céu com o violeta. Com o azul cobalto e com um pouquinho de branco. Agora eu vou pegar aqui meio que um branco puro. Troquei até o pincel para eu não ficar me preocupando em limpar e vou vir aqui na pontinha das nuvens. Ó, quem acompanha os vídeos aqui no canal já sabe como o professor trabalha essa questão das nuvens aqui, ó. Ó, eu vou dar um formatinho ali, já vou fundir um pouco aqui. Vou jogar um pouquinho de violeta agora aqui para fazer uma sombrinha de leve. Limpadinha no pincel, já jogo branco de novo. Só vou fazer uma pontinha da nuvem ali, ó. Já vou dando um formatinho nela, ó que bacana, ó. Tá vendo? Porque ela vai estar atrás ali da árvore, né? Invada um pouco aqui, não tem problema, tá? Invadi um pouquinho essa parte do riscado. E aqui eu já vou jogar um pouquinho da misturinha ali de violeta branco e cobalto para fazer o céu e também a sombra. Ó, um pouco do céu e um pouco de sombra ali da nuvem. Que a luz bate aqui na nuvem, tá vendo? A luz tá vindo daqui, ela bate branco. E aí ela vai gerando uma sombra posteriormente, né? É assim que a gente vê as nuvens no céu, ó. Então aqui, ó, que bonitinho que já ficou. E aqui eu deixei um pedacinho aqui atrás também para entrar com o restante, né? Uma nuvenzinha perdida ali também. Jogar aqui. Ó, já vou fundindo ali, tá vendo? Ó, dando formatinho. E já venho... Sumindo ali, ó. Então, beleza. Já temos as nossas nuvens feitas aqui. Agora o professor vai deixar essa parte secando e a gente vai partir... Eu vou fazer toda a parte do fundo, depois eu vou fazer as luzes. Agora a gente vai para essa parte aqui, ó. Com as tonalidades que eu vou usar ali. Bom, galera, vocês vão perceber agora que eu vou jogar um verde aqui no fundo. Que aqui vai ter verde também. São as cores do outono, mas algumas partes serão verdes. Só que, ó, eu vou jogar um verde que tá bem amarelado, tá vendo? Eu misturei o verde oriental com amarelo indiano e amarelo dicádimo escuro. Então, eu vou fazer uma tonalidade verde que já é uma tonalidade outonal. Ó, vou usar uma palavra aqui um pouco diferente. Outonal, do outono mesmo. E vocês vão perceber que pelo risco que eu fiz, ó, em alguns momentos ali, o fundo vai até aparecer aqui, ó. Tá vendo? Do risco que eu fiz, mas não tem problema. Que depois que eu jogar as copinhas, ele desaparece. Então, aqui é aquela vegetação que tá mais lá no fundo. Então, aqui assim eu vou colocar mais verde. E vou balancear aqui com uma claridade também, ó. Essa parte aqui de baixo fazer mais clara. Eu vou mesclar, na verdade, esse fundo aqui, tá? Depois eu vou jogar as luzes ali com os tons de amarelo puxando ali pro outono mesmo. Mas, por enquanto, é só essa partezinha aqui de fundo. Ela não vai ganhar tanta expressão agora. Ela vai ganhar expressão depois que eu jogar as luzes, né? As copinhas. E aqui eu vou respeitando, ó. Até pode invadir um pouquinho ali, não tem problema, né? Não perde o traçado do risco que eu fiz. Eu sempre falo que o fundo é importante a gente mesclar, né? Deixar o fundo manchado, não deixar o fundo uniforme. Já meio que nos formatinhos ali daquilo que a gente vai fazer. Tá? Da vegetação e tal e tudo mais. Isso vale pra todo tipo, tá, galera? Vale pro fundo de vegetação, de paisagem, de flores. Eu falo sempre, quando o professor Marcos Venele pinta, eu falo, galera, não tenha pressa. Faz o fundo ali legal e tal. Porque é por aí. Um fundo bem feito e depois você, pra aplicar as tonalidades, né? As primeiras luzes, as luzes intermediárias, as luzes finais. Ali vai ficar bem, bem melhor. Ó, tô passando ali um verde também ainda sujo, ó. Com o verde oriental ainda sujo com o amarelo de cádimo escuro e o amarelo indiano. Ó, vocês podem ver que ainda predomina ali o risco, né? Porque essas cores são bem transparentes. Mas depois, com as luzes ali, a gente faz esses riscos sumirem. Com as luzes, as copinhas ali. Aí, aqui. Depois tem uma viradinha ali. Aqui eu já vou escurecer um pouquinho mais. Aqui é grama também. Tem uma parte que é grama, né? Vegetação. E a outra parte é terra. Então, eu já vou dar uma mesclada aqui também. Vou fazer toda essa parte aqui, onde eu tô pretendendo usar o verde. Vai ter verde, vai ter uns tons meio diferentes aí. Enfim. Tons otonais para nós. Para a nossa alegria. Vamos lá. Aqui tá bem. Então, aí vocês já começam a ver, ó. Começa a ter um entendimento de como vai estar o negócio, né? Quem ainda tava com um pouquinho de dificuldade aí, de repente, de entender o risco do professor. Muitas vezes as pessoas me perguntam, professor, você risca direto? Tem um risco pra me dar? Não tem. A gente risca direto na tela. Eu, o Veneli. Enfim. A gente trabalha dessa forma. Então, a gente acaba não tendo risco. Tem muitos colegas que, além das telas, tem um pessoal que faz muito pano de prato, acompanha a gente e tal. Tá muito acostumado com essa questão do risco. Mas, aqui nas telas, a gente acaba não trabalhando dessa forma. Deixa eu ver. Acho que eu vou intercalar um pouquinho de verde aqui também. Depois. E ali em cima, eu já vou trabalhar outros tons. Vai ter uma mescla aqui de verde e de outros tons rotonais aí. Beleza. Agora nós vamos dar sequência nos outros tons. E olha que legal que ficou o céu aqui, já nessa composição de violeta, cobalto e branco de titânio. Vamos para os próximos agora. Agora é o seguinte, pessoal. Anota a mistura aí. Laranja, amarelo indiano e vermelho óxido transparente. Olha o tom. Tá vendo? Esse é o tom do fundo, tá? Do fundo dessa árvore aqui. Vai estar, na verdade, é meio que a principal aqui, né? Vermelho óxido transparente. Laranja. E amarelo indiano. Olha que tom bacana, ó. Tomei de ferrugem ali, né? Típico do amarelo, ou, perdão, do vermelho óxido transparente. Porém, com uma presença forte do amarelo indiano. Aqui eu já vou escurecer um pouco mais, né? A luz vem aqui, ó. Então, vou jogar o vermelho óxido mais puro aqui, ó. Lembrando que o fundo tá molhado ali do céu, né? Então, a tinta meio que dá uma contaminadinha ali. Eu tomo cuidado para não contaminar tanto, né? Para eu não trazer o branco para dentro do negócio aqui. Ah, professor, poderia fazer e deixar secar o céu melhor ainda. Mas, mas o professor aqui trabalha a la prima. Então, não tem muita alternativa a não ser tomar cuidado. Olha aí, ó. Aqui também eu já vou dar uma... Vou pegar até um pouquinho de violeta aqui, ó. Violeta que eu tinha jogado no céu. Para deixar mais escurinho aqui na ponta. Ó. Vai dando formatinho ali, ó. Tá vendo? Bacana. Aqui já desce, aqui já para, né? Porque aqui vai ter o barranquinho. Aí eu vou respeitando aqui, mais ou menos... O do meio ali, né? Porque aqui são outras vegetações. Vamos fazer outras cores. Aqui. E aqui bonitinho também, ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Tá? Beleza. Vamos arrematezinhos aqui. Chega mais arredondadinho. É o meu estilo. Mais ou menos arredondado. Aqui eu dei uma chapada, na verdade, né? No fundo. Depois eu vou diferenciar mais na luz. Vou pegar agora aqui, mais laranja. Eu vou manter a mesma mistura, só que... Como a vegetação do meio, eu vou fazê-la mais clara. Para dar um destaque ali. Eu vou fazer o fundo. Eu estou limpando o pincel, tá, galera? Tirei aqui. Eu coloquei mais laranja aqui. Eu vou jogar bastante laranja aqui. Com um pouco só do indiano. É o guarda noturno nos prestigiando, como sempre. Para quem não sabe, eu gravo na minha garagem. Olha, é laranja com um pouquinho de indiano, ó. Fica bem transparente, né? Eu gravo aqui na minha garagem. Meu ateliê fica na minha garagem. A gente está sujeito aí a... A todo momento aí a algum barulhinho, algum ruído que não está no contexto. Ó, aqui eu vou dar uma escurecidinha, ó. Com o vermelho óxido, tá vendo? Mas eu vou predominar ali com o... Laranja. Professor, aqui... Por que que não grava lá dentro de casa, mais tranquilo? Porque não tem graça, né? Eu gosto de estar aqui no meio das minhas bugigangas. No meio das coisas que eu tenho pendurado na parede. No meio dos meus quadros. Batendo papo com vocês. Gravando. Porque quando eu gravo aqui, eu gravo sozinho, né? Nesse momento é que eu estou sozinho aqui. Minha mulher e minha filha estão assistindo televisão lá. Fazendo as coisas delas. E eu gravo aqui de boa. Mas só que eu sei que tudo que eu falar aqui, pô. Vocês vão ouvir depois. É óbvio, né? Esse é o intuito do negócio. Então é meio como se eu estivesse conversando com vocês aí. Meio que batendo um papo. Que eu sei que depois, nos comentários. A galera que assiste o vídeo belezinha. Sempre acaba participando ali. Ó. Peguei a mistura. De laranja. Que eu estava jogando ali, né? Com o amarelo indiano. Acrescentei um pouquinho mais. De vermelho óxido agora. E coloquei também um pouco de verde oriental. Ó o tom, ó. Mais escurão. Porque ele está com o verde oriental no meio. Que é uma vegetação que está lá atrás. Está vendo? E agora aqui. Nessa mesma vibe. Com o pincel sujo. Eu vou jogar mais um verde mais escuro aqui, ó. Verde oriental. Com um pouco de indiano misturado. E também com vermelho óxido. E já vou emendar com esse outro verde mais claro que eu coloquei aqui, ó. Ó lá. Está vendo? Tudo isso é fundo, hein? Daqui a pouco a gente começa a jogar luz em tudo isso aqui, ó. Mas eu já tenho aí, ó. Definido. Os tons que eu vou trabalhar nessas vegetações aí. Está vendo? Vou até dar uma manchada aqui embaixo também. Que eu sei que depois vai ficar legal. Na hora que eu for entrar. Agora eu vou fazer a parte ali do... De terra, né? Já vou emendando aqui também. Que é a parte do barranco. Deixa eu puxar mais essa vegetação para cá. Para não ficar muito barrancão aí. Muito barrancudo aí o negócio. Que é fácil. Isso. Garoto. Tons de outono para vocês. Vou dar mais uma escurecidinha. Eu vou olhando assim. Vou dando umas... Mexidinhas aqui, ó. Ó. Ó lá. No fundo. Está vendo? Ixi, tem um mosquitinho aqui voando. Deixa eu espantar ele aqui. Pronto, espantei. Apareceu um mosquitinho do nada voando aqui. Vou achar mais. No fundo. Beleza. Show. Agora vamos fazer a parte... É... De terra. O fundo aí da parte de terra e do barranco e do caminho também. Então vamos lá. Mistura agora é amarelo. Napoli. Acrilex. Misturado com... Vermelho óxido transparente. Nós vamos começar aqui. Misturando aqui. Bonitinho. É o abarranquinho. Vocês podem ver que está assim, tudo meio terroso aqui, né? São os tons aí que eu vou trabalhar para fazer as cores do outono para vocês. Ó. Vou respeitando ali. Fazendo fundo. Dando uma fundida ali, ó. Com o pincelzinho. Está vendo? Sempre, galera. Sempre, galera. Sempre. Não fica naquela de fazer a coisa certinha. Não, não. Ó, 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 ó. Funde, ó, ó. Deixa a mão leve. É isso que dá leveza na tela. Quando a gente começa a pintar, a gente vem aqui direitinho e quer ficar escorando, encostando o nariz. Não, ó. Ó, ó o que você tem que fazer, ó. Ó, intercala, ó, ó. Puxa com a mão leve aqui, ó. E vai intercalando. Está vendo? É isso, ó. O segredo está aqui, ó. Vou jogar um pouco mais de vermelho óxido aqui, ó. Fazer já uma manchadinha ali junto com a vegetação. Olha ali, galera. Ó, ó. Ó, ó como já vai ganhando contraste, um leve contraste entre luz e sombra ali. Está vendo? A Zoe acabou de se esparramar aqui. A Zoe hoje, Zoe, para quem não sabe, a Zoe é meu pet aqui. Meu pincher. E ela fica, eu fico gravando aqui, ela fica em volta. Ela fica andando aqui. Aí ela para. Aí ela vem e pede um carinho. Aí eu dou, às vezes, uma paradinha entre uma tomada e outra. Eu pauso um pouco, né, a câmera, o vídeo e faço um carinho nela. Porque se eu não der atenção, é terrível. Daqui a pouco ela late e tal. Então, eu tenho que ficar dando atenção para ela. Eu acho que ela fala, meu, o que esse cara está falando tanto? Está aqui, fica aí pintando, não me dá atenção. Está pensando o quê? É, os pets são assim. Quem tem cachorrinho sabe como é que funciona. Olha que bacana, ó. Está vendo? Intercalando tudo. Eu ia falar interligando, mas não é interligando. Intercalando a palavra correta. A professora, às vezes, se perde nas palavras. E aí, ele tem que ficar se autocorrigindo aqui. Olha lá. Bacana, né? Ó. Agora vamos fazer aqui. Mesma pegadinha. Estou trabalhando com o amarelo Nápoli da Acrilex. E um pouquinho do vermelho óxido transparente. Agora, a pincelada já faço aqui acompanhando a sequência na horizontal. Aqui eu fiz mais clarinho. Os contrastes de luz e de sombra vão entrar depois. Mas eu já deixo um pouquinho já no fundo, ó. Já manchadinho, ó. E a mesma coisa, ó. Intercalo com a graminha que eu fiz ali. Aqui eu fiz mais escurinho, ó. Já dou uma escurecidinha com vermelho óxido, ó. Tá vendo? E ó, vou procurando manter a pincelada na horizontal. Porque se eu faço pincelada assim, depois você vai fazer o chão. Fica meio estranho, né? Então, já faz o fundo no sentido. Né? Seguindo ali o parâmetro do negócio. Então, é chão. Pô, vamos fazer na pincelada na horizontal. Ah, fosse fazer alguma coisa aqui na vertical. Tudo bem. É formado de moita? Pincelada no formado de moita e assim por diante. Tá? Ixi, agora a polícia tá passando aqui. Quando eu tô gravando, acontece de tudo, viu? Ou é polícia ou é ambulância. Tomara que não tenha sido nada grave. Quem mora aqui em São Paulo já tá acostumado. Com esse vai e vem de sirene aí o tempo todo, né? Eu que moro aqui em Santo André. Região metropolitana da grande São Paulo. Como é conhecida. ABC Paulista. Próximo de São Caetano e de São Bernardo. Mais ou menos de Mauá e mais ou menos de Ribeirão Pires. Apesar que eu tô próximo aqui de Mauá. Eu já tô mais pro lado da divisa. Entre Santo André e Mauá. São Caetano e São Bernardo. Diadema é um pouquinho mais longe daqui. Ribeirão Pires mais pra frente ali. Pra galera que não conhece São Paulo. De outras partes do Brasil ou do mundo. Uma breve apresentação desse humilde professor que vos fala. Ó. Já deixei bem manchadinho. E agora sabe o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte gostosa. Aqui até agora a gente só fez a parte burocrática que é o fundo. Mas precisa tá bem feito. Precisa tá bonitinho. E agora nós vamos começar. Obrigado motoqueiro por passar. Agora nós vamos começar a fazer as partes. As partes de luzes aí pra vocês. Ó galera. Entre essa mudança de tomada né. De câmera. Eu mudei um pouco a posição da tela. Justamente porque eu achei que tava pegando muito brilho. Então eu mudei. Agora eu vou começar aqui pelo fundo. Ó. Tô pegando o amarelo de cádimo claro. Com um pouquinho. Do amarelo indiano. Ó. E já vou começar. As copinhas ali. Vocês percebem. Que já é um tom de. De amarelo. Mais. Mais amarronzado ali. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber levemente. Essa nuance aí do. Amarelo. Amarelo indiano. Aí agora eu vou pôr um pouquinho de laranja. No meio da. Da composição aqui. Ó. Levemente começar a dar. Uma diferença ali. São as primeiras copinhas ali. Daquela vegetação que tá mais ao fundo. Vou deixar ela até mais. Menos marcada aqui. Acho que eu tô deixando ela muito marcada. Mas é. Depois eu jogo. Eu vou trabalhando. E vou mudando isso no pincel. Porque é uma vegetação que precisa tá muito marcada. Né. Aqui no fundo. Puxando aqui. Acho que eu vou mudar um pouco. A orientação da tela novamente. Pra ficar legal pra vocês. Pera aí. Galera. Desculpa o professor ficar mudando. A tela. A posição da tela. É que assim. Eu sou meio encanado com isso. Eu quero que vocês tenham a melhor experiência. Então quando eu vejo. Que tá dando muito reflexo. Por causa da iluminação. Aí eu dou uma mexidinha. Entendeu? Ó. Mas seguimos aí nas copinhas. Lembrando que eu tô fazendo essa misturinha aqui. Com amarelo de cádimo claro. Amarelo indiano. E aqui em alguns pontos. Como agora. Eu tô colocando um pouquinho de laranja. Bem pouco. Ó. Pra deixar umas nuancesinhas ali. É uma vegetação que tá lá no fundo. Então eu não preciso ficar. Me preocupando tanto. Né. Eu deixo ela mais solta aqui. Ó. Mais. Mais compacta ali. Porque ela vai ficar lá no fundo. Entendeu? Quando eu jogar essa daqui. Daqui de cima. Aí é que no fundo vai praticamente desaparecer. Né. Então. Mais ou menos por aí. Deixa eu pegar mais claro aqui. O fundoinho de uma na outra ali. Quebrar. Um pouco aqui. Ó. Vamos puxando. Já as luzes aqui ó. Já nesse sentido. Já no horizontal. Por que no horizontal? Porque se trata da graminha ali, né? Vamos pegar o laranjinha aqui. Misturar. Vou ter que deixar a mão mais leve. Porque aqui como são tintas transparentes. Pra poder fazer essa cobertura. Ela é um pouquinho mais difícil. Eu dei uma sujadinha ali. Mas seguimos. Essas primeiras impressões de luzes aqui. O sol vai jogar mais claridade lá no fundo. Vou dar uma limpada no pincel. Que eu quero bastante destaque lá. Beleza. Limpei na. No solvente ali. Agora eu vou pegando. Praticamente o amarelo. Dicadimo puro. A ponta do pincel ali. Esse é o meu amarelo. Aqui eu vou falar pra vocês. Ele já teve dias melhores. Tô misturando aqui com um pouquinho de óleo de linhaça. Que ele tá bem. Bem sequinho. Tinta é antiga né. Então dá nisso. E já fundo com a outra ali ó. Tá vendo? Vou fazer uma espivetadinha aqui ó. Ó que bacana. E eu já vou jogando uma luz ali ó. E deixando intercaladinho. Tal. Fazendo já essas impressões de luzes. Aqui no fundo. Com os tons ali. De outono. Bacana né. Vamos puxar mais umas aqui. E vamos lá. Agora pegar bastante. Do amarelo aqui. E já deixar a mão mais leve. Pra deixar o formatinho. Respeitando ali a parte. Do barranco. Pro amarelo indiano aqui ó. Ó como já muda. A cara do negócio. Tá vendo? Ó. Aqui eu já vou. Tem que jogar depois. Jogar um pouquinho mais de verde aqui. Mas já vou deixar marcadinho também. As primeiras impressões de luzes. Aproveitar que eu tô com o pincel. Já contaminado ali. E já vou fazendo. Essas luzes aqui também. Agora. Ó que bacana. Essa é uma tela bem. Iluminada. Vou jogar mais. Tom mais escuro aqui. Já deixar ali. Umas marcadinhas ali também ó. Bacana. Vamos esculpindo aqui o nosso formato. Nosso desenho aqui na tela. Ó o tom de amarelo entrando ali. Olha como foi importante jogar aqueles tons de. De laranja ali. Tá vendo? Como dá bastante destaque. Ó. A medida que eu for fazendo as outras partes aqui. Essa outra parte vai secando. Depois eu vou jogar. Mais. Amarelo aqui por cima. Em algumas partes. Pra dar uma clareada aí. Nessa parte do fundo. E agora nós vamos partir. Pra essa nossa. Amiga aqui ó. Aí nós vamos trabalhar. Agora. Com uma outra. Orientação tonal. Aí em cima. Pra dar um contraste lá no fundo. Bom galera. Agora eu vou trabalhar com o laranja. E com o alaranjado. Que é esse daqui ó. Deixa eu pôr aqui na câmera. Alaranjado. Aí é uma. Um laranja mais. Puxado pra amarelo. Tá vendo? E vou misturar com o laranja. Vai ficar um laranja. Bem vivo. Bem forte. Que é essa a minha intenção. Pra eu começar a fazer aqui ó. As copinhas aqui ó. Tá vendo? Ó lá ó. Degrader. Em cima desse fundo. Do que eu fiz aqui. Olha como ele já dá uma tonalidade ali. Bem. Bem interessante. Bem bacana ó. Ó lá. Fazendo as copinhas. O professor sempre começa a fazer essa. Essa meia lua aí. Vai puxando o degradê ó. Tá vendo? Se lembrando que a luz. Tá vindo nesse sentido aqui. O céu já deu uma secadinha. Desde que a gente começou né. O professor usa um pouco de secante. Muita gente me pergunta. O que que você usa professor? Eu uso. Quando a tinta tá nova. Eu só uso secante. Quando a tinta já tá mais velhinha. Que nem minhas tintas aqui tão meio velhinhas. Então eu tô usando. Como ela fica um pouco mais dura. Eu tô usando óleo de linhaça. Misturado com secante cobalto. Meio a meio tá. 50 a 50. Aí a quantidade é a quantidade né. Você põe bastantão. Ou põe pouquinho. Tanto faz. Mas meio a meio. Ah se eu quero colocar um pouco mais de óleo de linhaça. E menos secante eu posso? Pode. Normal. Aí vai de acordo com como tá tua tinta. A minha como tá bem. Bem sofrida. Coitada aí. Eu tô colocando meio a meio. Ó. Ó lá. Vamos lá. Vamos esculpindo aí com alaranjado. E laranja. Por que que eu mostrei o alaranjado aqui? Porque muitas vezes eu falo alaranjado. Pra quem tá começando a pintar. Vai achar que a gente tá falando a mesma tinta. Ah se o professor tá falando alaranjado. Eu tenho laranja aqui. Vai servir. Não. É o alaranjado. Ele é diferente. Ele é um amarelo meio alaranjado. E ele é bem transparente também. Tá? Deixa eu diluir aqui de novo. A tinta no. No meu médium aqui de linhaça com. O secante. Porque o negócio tá sofrido aqui. Viu? Olha lá galerinha. Olha aqui ó. Ela já bate lá no fundo. Ela mescla um pouco. Com o fundo que eu fiz ali. Não tem jeito. Tá? Ele tá trabalhando. Molhado no molhado. Mas como são tons bem diferentes. Então não tem problema. O ruim é quando a gente tá trabalhando tons similares. Né? E aí você vai fazer isso aqui. Meio que funde com o fundo. É bom esperar secar um pouquinho. Mas esse caso aqui nem precisa tanto. Porque ele já tá... Os tons são bem... Bem diferentes ali ó. Dá uma soltadinha na mão. Eu tô vendo que aqui pela câmera tá dando um pouquinho de luz. Na hora de eu jogar aqui. Mas... Galera foi o melhor que eu consegui agora viu? Porque a iluminação tá batendo aqui. Eu não sei se é o tamanho da telinha. Né? Mas vamos lá. Seguimos. Importante acompanhar as nuances aí. Você vai acertando. Ó que bacana que vai ficando. Tá vendo? É uns tons bonitos, né? Os tons de outono. São sensacionais. Agora eu joguei mais laranja aqui ó. Eu venho mesclando também sempre as copinhas, né? Sempre falo isso. Pra você alterar. Não fazer só aquela mistura não. Uma hora você põe um pouquinho mais. De laranja. Outra hora um pouquinho menos. Um pouco mais alaranjado. Faz um degradê mais puxado pra fundir mais pro fundo. Pra você ir deixando bem... Bem diversificados os tons aí. Porque senão o que acontece? Fica muito chapado, né? Ficar tudo num tom só. O segredo de fazer a paisagem é numa moita, numa árvore. Você intercalar vários nuances do mesmo tom, entendeu? O professor fala, né, galera? Mas eu falo bastante porque eu quero que vocês fixem as informações. Porque quando a gente tá aprendendo, é importante a gente absorver tudo. E eu tenho que falar pra não deixar passar nada. Às vezes pode ser que passe uma coisinha ou outra, mas a chance ainda fica menor. Olha que bonito esse tom. Show, né? Lembrando, nós fizemos esse fundo aí com o vermelho óxido transparente. Um pouco de amarelo indiano, tal. Aí depois eu joguei até um violetinho aqui também. E agora nós estamos aí trabalhando essas primeiras impressões de luzes nas copinhas. À medida que vai chegando aqui, a gente tem que deixar a mãozinha mais leve. Intercalando aqui. A vegetaçãozinha, ó. Mais a pontinha do pincel. Esse pincelzinho aqui também já teve dias melhores. O professor... Vocês perceberam que o professor tá precisando comprar material, né? Tá? Tá só reclamando do material. Mas é... Tem hora que vai desgastando o pincel e vai ficando mais arredondado de um lado. Mais chatinho do outro. Aí tá na hora de começar a trocar os materiais. Vou pensar nisso seriamente. Ó. Aqui. Apesar que às vezes o pincelzinho graça, depende de como ele estiver. Nossa. Maravilha pra pintar. O professor Marcos Veneli, por exemplo, os pincelzinhos chatos dele gastam lá e adoram. Aí você pega às vezes um pincelzinho novo lá e... Não, vou usar esse daqui. Aí vai lá e pega o pincel mais velhinho. Já tá até viciado já. Já sabe até como que faz a pétala da rosa sozinho. É. Brincadeiras à parte, mas é mais ou menos isso. A gente se acostuma. Olha que bacana, hein? Que tom legal. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Mais ou menos nessa mesma linha com o amarelo... O alaranjado, aliás. Tô limpando o pincel aqui, tá, galera? Eu vou misturar o amarelo de cádimo claro no alaranjado. Então vai ficar o mesmo tom, similar. Porém, porém, bem mais claro. Né? Tô misturando aqui fora de cena. Vocês vão ver na hora que eu jogar ali como ele vai acender. Quer ver? Aqui, ó. Amarelo de cádimo claro. É mais ou menos um tom que eu joguei lá no fundo. Vocês vão perceber. O alaranjado, o amarelo de cádimo claro. Esse tom aqui, ó. Ó. No começo ele parece que é meio amarelo, mas não é não, tá? Ó lá. Ó. Aquele fundo transparente ali do laranja. Olha que tonalidade bacana, ó. E vamos jogando aqui. Vamos fazendo as transparências aí. Jogando. A zoe de novo se batendo lá. Quando eu falo que ela tá se batendo, ela tá fazendo aquele movimento que os cachorros fazem. Sabe? Quando toma banho. Ela faz isso daí direto. Quando ela tá, quando eu tô por aqui, é óbvio, né? Ela fica querendo chamar minha atenção o tempo todo. Ó que bacana, ó. Que tom legal, tá vendo? Agora eu já vou carregar um pouco mais no alaranjado, ó. E aqui eu já vou dando uma... Vou mais um pouco devagar ali, porque vai entrar um verde ali depois, né? Um amarelo em cima daquele... Daquele fundo meio verde que eu fiz ali. Que bacana. Os tons de outono para nós. E aí eu vou falar... Você, caro amigo, caro amiga, cara amiga, que está chegando agora, conhecendo nosso canal. E aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho. Já compartilha o vídeo desse humilde professor ou desses humildes professores. Eu também falo nesse momento em nome do Marcos Veneli. Compartilhando o nosso conteúdo. Se você compartilhar o nosso conteúdo, a gente vai ficar muito feliz. Sabe por quê? Mais gente, mais engajamento. Ajuda o canal a crescer. Bola de neve, mais uma bola de neve do bem. Vou jogar até um pouquinho de luz aqui. Deixa eu só para ver como é que está. Ó, já está bom já, hein? Daqui a pouco dá para jogar mais luz aí. Nós vamos... Tentar lá um pouquinho mais. Deixa eu já deixar mais um jeito aqui. Agora nós vamos fazer essas outras aqui, ó. Mais puxadas para os tons de verde. Vamos lá. Galera, vocês já ouviram falar no amarelo esverdeado? Se não, vocês vão ver agora. Verde oriental com um pouquinho de alaranjado. Ó, o guarda noturno nos prestigiando. E também o amarelo indiano. Ó. Bem na hora que eu fui fazer a copinha e resolveu passar. Olha ali. Olha ali. Vocês vão perceber levemente umas nuances. De verde aí no meio, ó. Tanto que já tinha um pouco de verde também no fundo, né? Mas vocês vão perceber também. Eu já vou deixando envolvendo ali, ó. Como o professor Marcos Venele faz com as rosas. Eu também faço umas copinhas das paisagens. Vou me aproveitando do fundo úmido. Vou fazendo degradê e vou fundindo uma na outra ali, ó. Olha quantas informações de tons diferentes. Nós estamos tendo num pedacinho... De tela. Tela. Aqui. Isso é que vai enriquecer sempre, sempre, visualmente a sua obra. É isso que você tem sempre que estar atento. Variar os tons. Variar os tons. Dentro, é lógico, respeitando a atmosfera da tela. Mas variar os tons. Aqui eu já vou caindo. Depois a gente vai ter barranco pra cá, né? Aqui. Eu tô escutando uma galera batendo palmas que tá tendo aniversário na casa de alguém. E é, meu irmão. É um parabéns aí que tá rolando. Que legal. Talvez saia um pouquinho aqui no vídeo. Se estão comemorando, aniversário é sempre bom, né? Significa que mais uma etapa foi concluída, mais um ano de vida. Tem gente que não gosta muito de falar idade e tal. Eu acho uma bênção envelhecer, né? Eu tô envelhecendo. Eu brinco às vezes com o professor Marcos Benelli. Às vezes, hoje em dia, a gente tá com a alma jovem, né? Falo que nós somos jovens há mais tempo. Eu já tenho 50, vou fazer 51 em maio, hein? Quem me acompanha nas redes sociais, não vou falar a data, não. Depois dá uma olhadinha aí quando for meu aniversário. Se sentir à vontade, tocar teu coração, vai lá e dá um feliz aniversário, professor. Vou ficar muito feliz. Muita gente me acompanha no Instagram. Ah, detalhe. Você também pode acompanhar os professores, tanto eu quanto o professor Marcos Benelli, nas nossas redes sociais. Ó, já tô jogando um pouquinho de laranja aqui também, tá? Já tô preparando o terreno pro nosso barranco aqui. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, o mosquitinho acabou de passar por aqui. Tanto no Instagram, quanto no Facebook. É só procurar lá por Eduardo Merceneiro, ou o professor Marcos Benelli, o mosquitinho voando aqui de novo. E nos adicionar lá, pé de amizade, que eu adiciono lá numa boa. Sem medo de ser feliz. Ó, vamos lá intercalar um pouco mais e... Eu adoro fazer. Ainda não tá na hora de fazer isso aqui, mas eu já vou dar umas pedidinhas aqui. Eu adoro dar essas pinceladinhas incertas assim, ó. Eu vou deixar um pouquinho mais marcado aqui. Eu adoro isso. A tinta já tá mordendo na tela, já tá secando. Aí a gente vem depois pra fazer esses arremates, mas eu já vou começar agora. Eu... A gente movimenta aí, principalmente o Insta. Eu sou novo lá no Instagram, então... Eu peço sempre pra galera me adicionar lá. Talvez vocês vão ver o mosquitinho voando aí, hein? Passou de novo aí o mosquitinho. Acho que ele tá querendo sair na tela. Deixa eu jogar um pouco de... De verde. Agora eu vou mais pro verde mesmo, ali no fundo. Que é aquela parte que tá faltando ali, ó. Tô misturando a tinta aqui. Eu vou dar uma limpadinha no pincel. Dá uma limpadinha no pincel. Agora vamos mais... Eu vou deixar mais verde mesmo. Mas o professor não é tons de outono, não é? Mas sempre tem aquela... Aquela... Aquela flor que tá meio atrasada. O professor só inventa, né? E aí ela fica mais verdeadinha. Mas não é. É pra dar uma atmosfera diferente aqui, ó. Eu vou começar aqui de cima, ó. E depois eu intercalo aqui, ó. Tá vendo? Porque na hora que eu intercalar, como o fundo tá... Tá úmido. Eu vou puxar um degradê, ó. Ó. Ó lá. Ele já vai ficar com o tom de outono. Tá vendo? Mesmo no verde ele vai ficar. Nossa, agora eu descobri que tem mais um mosquitinho aqui. Jesus. Eu tomei banho, viu, galera? Tô de banho tomado aqui pintando. Acho que é questão mesmo... Resolveram sair da toca hoje aí. Não sei de onde vem esses mosquitinhos aqui. Mas tudo bem. Acho que é alguma coisa da natureza trabalhando aí, né? Mas não é o professor não. Porque o professor tomou banho hoje. O professor está limpinho pintando aqui pra vocês. Ó. Como eu tô fazendo no... No fundo, eu vou ter que invadir aqui. Depois eu conserto, tá? É... Porque eu fiz a vegetação da frente primeiro. Tá vendo? Então eu vou ter que fazer isso daqui, ó. Aí depois eu dou uma consertadinha ali. Na hora que eu for jogar um pouquinho mais de luz. Porque senão vai ficar meio estranho. Vou ficar respeitando ali. Vai... Vai ficar... Meio bagunçado. Ó. Pronto. Agora depois eu acerto aqui. Quer ver? Rapidinho. Mistura aqui. Limpar o pincel. Primeiro. Pegar lá... O... Alaranjado, né? Que a gente tava usando ali. Com o amarelo de cádimo claro. Ó a cachorrada latindo agora. Acabou ficando um pouquinho mais escuro. Mas não tem problema. Daqui a pouco eu vou jogar luz. Aí vocês tão vendo como é importante seguir a sequência, né? Do fundo. Porque aí você não precisa ficar fazendo isso que eu tô fazendo aqui, ó. Corrigindo aquilo que já tava feito, entendeu? Ó lá. Ó como já mudou. Né? Como é importante obedecer a sequência. Ô Jesus! Vamos lá. É... Vou dar... Bom. Vou pegar o pincel aqui. Vou aproveitar o amarelo Nápoles. Vou até misturar com um pouquinho de laranja que tá aqui. Com esse pincel mesmo eu já vou, ó. Começar a fazer umas luzes aqui, ó. Ó. Ó como eu trabalho as luzes, ó. Aqui é o mesmo pincelzinho da copinha, ó. Ó. Dando um formatinho ali, ó. Meio envergadinho assim, ó. Tá vendo? Vai ganhando um voluminho ali, ó. Ó. Tem gradezinha. Ó como já tá seco. A tinta tá mordendo. Agora é melhor... Melhor hora pra fazer isso. Quando a tinta começa a morder na tela, ó. Aqui já. Mistura ali. Ó. Vocês já conseguem enxergar o caminho ali, né? Olha lá. Professor, agora eu estou enxergando o caminho. Que bom. Eu também. Vamos lá, galera, ó. Melhor a luz. Só com a pontinha do pincel. Posso fazer isso com o pincelzinho chato? Claro que pode. Estou usando esse porque já está na mão, né? Decalar um pouquinho aqui. Um laranja, ó. De leve. Mudar os tons ali. Olha que bacaninha que vai ficando. Jogar mais Nápoles aqui. Os tons todos similares. Por quê? A gente está trabalhando os tons de outono ali, né? Ó o barranquinho. Ó o formatinho aqui, ó. Aqui eu vou jogar mais luz também. Degradezinho. E vem trabalhando. A gente já vai emendando no outro ali. Tirar um pouco essa euforia aqui. Fazer mais retinho aqui, ó. Pincelzinho, ó. Bem pouca tinta, né? Eu pego bastante, jogo e depois eu vou fazendo degradê, tá vendo? Eu vou dando o formatinho do barranco, ó. O barranco já vai ficando com um formatinho legal. Com degradê do fundo que eu já tinha feito bem mesclado. E já vai ganhando mais vigor ali, mais cor. É isso aí, galera. Galera do surf, ó. Bacana, hein? Show, né? Vamos lá. Vamos jogar mais luzes agora. Deixa eu ver onde o professor vai jogar mais luzes. Eu vou pegar praticamente puro. É, vou pegar em puro mesmo. Um alaranjado. Que eu mostrei agora há pouco para vocês ali da Gato Preto. Tem alaranjado e outras marcas, tá? Tem da Acrylex, tem da Corfix, enfim. Eu mostrei o da Gato porque é no que estava... É o que eu tenho aqui, né? Mas pode ser de outras marcas também. Vou jogar umas luzes aqui com ele. Ele é muito transparente. Então você tem que... Deixar a mão mais leve. Para trabalhar com ele. Esse não, não rola. Vamos lá. Bem na pontinha, ó. E faço um degradêzinho, tá vendo? Deixar bem... Como é que é transparente, eu já aproveito com o fundo também, ó. Opa. Já não ficou legal. Vou acertar a pincelada ali. Aí... Agora sim, ó. Bem puxando o degradê, tá vendo? Vai deixando com mais luz a nossa tela. E aí eu não jogo muito para cá, ó. Porque senão ele fica muito iluminadão. Aí não, né? Só mais na ponta mesmo, tá? Bastante informação de luz aqui. A medida que ele vai baixando aqui, eu vou... Dar uma espivetada nele. Agora aqui eu já vou pegar um pouquinho de... De laranja junto na mistura. Que eu não quero claguear muito aqui, ó. Deixar bem solto. Agora já está entrando laranja com alaranjado, tá? Vocês podem ver que já mudou a tonalidade. Bacana, né? Vou pegar aqui também, ó. Deixa eu dar uma falhada aqui. Assim, ó. Dar uma escurecidinha aqui. Sai um pouco da órbita aqui, ó. Vai ficar mais solta. Tá vendo? Deixar essa parte aqui mais solta, ó. Com a luz ali batendo meio que no fundo dela, ó. Também. Bacana, né? Show de bola. Bastante informação de tons aí pra, pra vocês. Quanto mais tons, melhor. Show. Ficou bem... Bem, bem, bem forte. Com bastante volume. Agora eu vou... Fazer... Aqui do fundo, né? Depois, essa daqui. Vou seguir a sequência agora. Vou pegar... O amarelo. Cádimo claro. Que era o que eu estava usando antes. E vou misturar com um pouco ali do verde versi. Ou versi, não. Perdão. Oriental. Vou deixar um tom... De amarelo. De verde, né? Bem clarinho. E já venho aqui, ó. Olha lá. Olha lá. A nossa... Luz. Deixar ela mais solta aqui. Aqui não vai ter jeito. Ela vai fundir. Eu vou ter que puxar o degradê aqui e jogar de novo. Que ela mistura com a de baixo. Ali não tem jeito. Então, qual que é o meu conselho para vocês? Deixa... Secar. Faz primeiro ali no fundo. Deixa secar depois. Um pouquinho. Porque senão vocês acabam... Se perdendo na... Na técnica. O professor já está acostumado. Então, ele joga. Joga de novo. Joga outra camada. Ele joga várias vezes. Aí eu consigo cobrir, ó. Mas... Se você não está habituado... A pintar molhado, não molhado. Aí... Aí é ruim. Aí dá ruim. Então, é melhor... De repente, deixar secar. Bom, vamos lá. Agora, de novo. Alaranjado. Com o amarelo e cálimo claro. Que é para essa daqui do meio agora. E aí, depois vem a outra que está aqui na pontinha. Todas ficando muito bem iluminadas ali. As cores do outono. Galera, demora um pouquinho? Pô, demora. O vídeo vai ficar longo? Não faço ideia. Mas, para mim, o importante... É trazer tudo na íntegra para vocês. Mesmo que fique um pouquinho longo o vídeo. Não tem problema. Eu sei que lá no fundo você adianta o vídeo. E vai nas suas partes de interesse. O que é extremamente válido. O importante... É você acompanhar. E isso te ajudar no seu aprendizado. Olha lá. Os valores tonais estão aqui. Esse mesmo. Mesmo esquema. Lembrando que essa vegetação está na frente. Então, aí eu já posso fazer isso daqui. Beleza. Vamos lá. Vamos cobrir. Legal essa área. O desafio desses tons aqui é que eles são bem transparentes. Então, você passa e tem que ir deixando a... Sobrando tinta na tela. Porque senão não cobre. Senão, não dá o efeito. Teria que deixar secar. Mas... Mas... O professor é danado. Ele vai lá. Deixa a mão mais leve. Eu sempre falo pra... Você aprender a dosar. E ó. Vou bem na pontinha do pincel. Então, se você estivesse trabalhando com um pincelzinho... Pincelzinho chato com o cantinho dele. Tem que ser bem com o cantinho mesmo. E ó. Deixa a tinta sobrando. É o recurso que eu tenho. Pra poder fazer o amarelo aparecer. Porque senão ele não aparece não. Vocês já ouviram falando isso no... No... Nos vídeos do Marcos Venele, né? Dos tons. Quando ele usa tons transparentes ali nas rosas, né? Principalmente nas rosas. Marcos Venele, que vamos falar entre nós aqui. Vem fazendo um trabalho excepcional aqui no canal, né? Eu sempre elogio o professor aqui. Porque os vídeos dele, olha... E ele resolveu aí começar a pintar fruta. Galera, quem não viu ainda, dá uma olhada no quadro de figos que esse homem fez. Sensacional, sensacional. Marcos Venele arrebentando aqui no nosso canal. Arrebentando. Arrebentando. O pessoal curte muito, muito demais os vídeos do professor. Que, na minha opinião, e acredito que é de vários amigos aqui também, é um dos maiores pintores de florais atualidade no Brasil. Olha, sinceramente, é muito bonito ver ele pintar. A compreensão de tons que ele tem, acerca do que tem que ser feito na tela, os recursos que ele utiliza e que passa gratuitamente aqui pra gente. Olha, não tem preço. Eu falo pra gente que eu também sou um admirador da arte do professor Marcos Venele. Olha aqui. Enquanto isso, eu vou deixando tudo bonitinho por aqui pra também ficar com um videozinho bacana, pra vocês poderem aprender legal. Olha que bacana que ficou. Essas nuances todas que nós intercalamos ali. Fiz uma folhinha perdida verde ali. Vou fazer mais uma aqui. Adoro fazer essas coisas. Eu adoro fazer essas coisas. Agora vamos colocar mais amarelo nessa outra amiguinha aqui, mas eu não vou dar muita ênfase no amarelo ali. Porque senão já viu, né? Mas as cores do outono estão aí, ó. Todas aí pra vocês. Muito show, né? Muito show de bola. Vamos lá. Trabalhar agora. Estamos sem. Já vai o motoqueiro passando. Pra deixar o seu ronco da sua moto registrado aqui no nosso vídeo. Que legal. Bom, vamos lá. Amarelo de cádimo claro com um pouquinho de... Bem pouquinho mesmo de verde. Ó. Verde oriental. Ó. Ei, zoe. Já fez um barulhinho de novo pra também deixar reclamado. Ou melhor, reclamado não. Registrado, né? O seu... Sua presença aqui no canal. Vou pôr esse amarelo bem na ponta aqui. E ó, vocês veem minha dificuldade. Como eu venho... Intercalando aqui. Pra poder... Fazer com que o amarelo... Sobressaia. Esse monte de tinta transparente aqui. Tá vendo? Vou deixar assim. Vou puxar mais aqui na ponta. É muita tinta transparente. O professor não deixou secar. Vai no alafrima. Aí tem que se virar, né? Fazer umas pontinhas aqui, ó. E vamos descendo aqui. Ah, vamos colocar aqui embaixo, ó. Umas pedidinhas assim, ó. Tá vendo? Ó o sentido, ó. Ali eu já vou emendar. Puxar um verdinho aqui. Vou colocar mais verdinho aqui no meio, ó. Tá vendo? E aqui também, ó. Como se tivesse uma luzinha pegando ali, ó. Agora começa a vir a parte dos... Arremates. Que o professor tanto adora. Quem não gosta, né? Quando a obra começa a chegar nesse estágio aqui, tá? O etapa já tá concluída, né? E aí eu vou... Fazendo de uma maneira bem impressionista. Trazendo aqui pra vocês, ó. Muito legal. Vamos no amarelo. Vamos colocar mais amarelo de cádimo aqui. Agora eu vou dar uma ênfase aqui, ó. Nas luzes, como se estivessem transpassando. Ó, você vai bem com a pontinha do pincel. Tô pegando amarelo de cádimo claro, ó. E dando uns toquinhos aqui, ó. Como se estivesse vazado lá, tá vendo? Esse é um recurso que a gente adota também nas paisagens. Geralmente eu deixo vazado mesmo, mas... A lá prima, assim, é um recurso que você pode adotar, ó. Ó. E vem e puxa um degradezinho. Ó como já fica... Bem... Bem marcado ali, tá vendo? Ó, aqui também. Vamos puxar aqui, hein? Show, hein? Show, show, show. Beleza. Mais amarelo de cádimo claro. Dá mais uma reforçada, umas luzes lá no fundo. Falei baixinho agora, nem sei se vai sair direito no vídeo. Mas eu falei, vou dar uma reforçada, umas luzes lá no fundo. Aqui. Vamos pegar amarelo de cádimo claro. Mas sem muita... Como é que se diz? Ó, tem um mosquitinho de novo voando aqui na tela. Daqui a pouco ele vai bater na tela e vai ficar grudado aí. Aí eu vou ter que... Ele vai cometer suicídio daqui a pouco na minha tela. Tô até vendo. Ó, tá vendo? Ó, uma lancezinha de luz lá no fundo, ó. Ó, deixar sobrando um impasto aqui de tinta, ó. Vou deixar um impasto aqui. Adoro esses impastos de tinta assim, ó. Show, né? É o recurso aqui com o amarelo agora, entendeu? É o recurso com o amarelo. Já vou deixando os formatos aqui, ó. Cadê o verde? O verde sumiu da minha palheta. Tá aqui. Vamos jogar um pouco de verde aqui. Também ajudando no impasto ali. Bacana. Jogar mais aqui. Jogar mais uma luz pretensiosa aqui. Mais verdinho. Deixar a tinta sobrando na tela. E o mosquitinho lá. Cara, vai embora daqui. Eu não vou conseguir. Desculpa, galera. Eu tive que fazer isso pra ir embora. Porque senão eu não vou conseguir salvá-lo aqui, né? Se eu bater na tela e é um abraço. Já era, né? Aqui. Bacana. Show, hein? Agora nós vamos jogar mais luz e um pouquinho mais de contraste de sombra nesses barranquinhos pra gente poder terminar a nossa tela. Bom, galera. Vamos para os arremates. Tô pegando um pincelzinho redondo aqui. Os arremates na parte do nosso barranquinho aqui, ó. Tô jogando amarelo de... Amarelo Nápoli. Eu falei amarelo de cádrio. Nada a ver. Amarelo Nápoli, ó. Na pontinha do barranco puro. E faço um degradê bem pouquinho, tá? Porque senão você ilumina tudo ali e aí ferrou. Não pode, ó. Aqui, degradêzinho. E um mosquitinho acompanhando o pincel do professor aqui. Olha esse mosquitinho ali. E é um só. Ele tá o tempo todo aqui. Ele veio pintar comigo. Eu vou repetir pra vocês, hein? O professor tá de banho tomado. Mosquitinho. Apareceu do nada aqui. Hoje tivemos todo mundo aqui. O motoqueiro. O guarda noturno. Eu falo que aqui é uma região de conflito no meu ateliê. Olha lá, galera, ó. Bacana, né? Você viu que eu vou intercalando? Tô limpando aqui meu pincel, tá? Eu vou intercalando, mas eu vou intercalando de uma maneira que eu deixo a outra parte do fundo ali. Eu não cubro tudo. Que é isso que vai dando a o volume no negócio, né? O volume no chão ali. Ó. E se não tiver essa você não intercalar a luz ali, a a sombra, ferrou. Vai ficar tudo igual, né? Aí, aí não adianta. Contraste, luz e sombra. E, ó. Um pouquinho, ó. E vem fazendo degradê, ó. Tá vendo? Show, show, show. Amarelo Nápoles purão. Professor, por que você tá colocando amarelo Nápoles puro? Para fazer os contrastes necessários para concluir essa obra. Nossa, que bonito, hein? ó, agora eu misturei um pouquinho. Ó, o impasso de tinta ali, tá vendo? Ó, deixa a tinta sobrando. Vai querer passar o pincel lá para acertar, não. A não ser que tenha ficado muito ruim. Caso contrário, deixa a tinta sobrando na tela. Faz degradê. Que eu já vou morrer um pouquinho. Com a tinta. Ó. Que eu já vou pôr menos luz, menos intensidade. Tá vendo? E a Zoe agora tá se coçando lá dentro da casinha e tá fazendo barulho. Tô falando, hoje tá completão aqui. Deixa eu colocar um impasto de tinta ali também. Aqui, ó. Olha que legal. Show, né? Esses impassos de tintas aí. Nossa, a Zoe agora tá num frenesi lá dentro da casinha se coçando tudo. Tá querendo aparecer hoje, hein, dona Zoe? Ó, o motoqueiro de novo. Pra participar e sair no vídeo. Agora aqui eu vou fazer uma coisinha interessante, ó. Eu já fiz em outros vídeos. Pra quem acompanha, né? O canal já sabe. Vou pegar aqui um pouco de amarendiano. Um pouco de vermelho óxido. E eu venho aqui, ó. Vou dar aqui na, ó. Na emenda. Aqui do solo, ó. Da grama. Tá vendo? o barco, com a grama com o chão aqui, ó. Uma pequena sombra, ó. bem discreto eu simulo umas pedrinhas ali também, tá vendo? Bem de leve. Bem de leve. Misturar um pouco aqui de verde oliva também. Aqui já tem grama, né? Então, ó. Um pouquinho de sombra no lugar certo. pra ajudar no formatinho ali da grama, ó. Aqui, ó. Um pouquinho de sombra. Também com vermelho óxido. Vou mexer no meu impasto ali. Bacana. Você vê que eu não iluminei tudo, né? Iluminei só algumas partes. Se não ficar tudo iluminadão é aquilo que eu falei. Não dá certo, né? Esse negócio aí. Eu vou delimitar pra onde tá indo aqui. Deixa eu pegar um pouco de verde ali e tal. Fazendo os arremates finais agora. Eu tô com um pincelzinho que não é o Condor 225 número 12. Esse é o número 10 que eu sempre uso. É o outro, é um fininho, ó. Tá vendo? Esse daqui já tá até sem referência. Mas deve ser da Condor também. Mas é um pincel comum. Um pincel daqui as cerdas dele, ó. Um pincel redondo comum fininho. Eu falo isso e eu mostro também porque a galera sempre me pergunta, né? Ah, professor que pincel que você tá usando e tal. E mesmo que eu tenha falado no meio do vídeo eu sempre repito nos comentários quando a pessoa pergunta. Eu não sou aquele cara que fala Ah, eu falei no vídeo. Não. Às vezes a pessoa não assistiu o vídeo todo não pegou justamente essa parte pra mim não tem eu, tá? Se você quiser perguntar pode perguntar que o professor responde. A pessoa só não responde se ele não souber. Mas como é ele mesmo que tá fazendo então ele sabe. Ó. Aqui. Nossa, eu viajo, né? Falei que eu mesmo tô fazendo. Lógico, né? que eu tenho que responder. Eu mesmo sei. Tá na cara que eu que eu sei qual é a resposta. A não ser que seja uma coisa aleatória e o professor não saiba. Ele vai falar não, não sei. E continuo viajando aqui os meus pensamentos juntos com vocês. Aqui. Aqui. Ainda mais, tá? Esses arrematezinhos aqui. Como eu gosto de fazer isso. Se deixar eu fico a noite inteira aqui penteando a tela. Tira, põe, deixa ficar. Olha aí que bonitinho o nosso coloridinho. Deixa eu fazer assim aqui, ó. que aí ela já fica ó, certinha a graminha. Tá vendo, ó? Degradezinho ali. Vamos jogar pra cá. Vamos jogar mais. Fazer um empasto pequeno empasto aqui com o amarelo. Encanei um pouco com esse cantinho aqui. Deixa eu dar uma acertadinha nele. Pra ele ficar mais marcadinho aqui. Beleza. Show, hein? Fazer mais uns arremates ali na vegetação. Aqui na parte de baixo. Pra deixar um pouquinho marcada. aqui, ó. Engenhei com esse mesmo pincelzinho. Vem aqui. Pegando os mesmos tons que a gente estava trabalhando ali em cima. E só dar um levemente umas graminhas aqui, ó. Por cima a outra lá no fundo. Olha que bacana. como ficou legal essa nossa telinha, hein? Com os tons de outono para nós. E, é lógico, né? Nessa árvore maior o professor vai fazer uns galhinhos. Galhinhos de outono. Só na maior aqui, ó. Pegando um pincelzinho. Fazer uns galhinhos aqui no meio com o amarelo Nápoli. Outro dia, o professor Marcos Venedi fez algo semelhante assim. Na... Quando ele faz os cabinhos. Eu até prendo a respiração lá, porque eu vou falar pra vocês que é um momento meio tenso aquele, viu? Quando ele puxa assim esses cabinhos. mas ele puxa como galhinho lá no meio da... da tela dele, eu vou falar que até arrepia. Deixa eu dar só uma acertadinha aqui, carinha ali, que ficou meio... meio trans ali. Peraí. Aqui. Fazer uma pequena correção. Aí, já fica melhor. Tá vendo? A gente já corrige ali mesmo e segue o jogo. Bacana, né? É bom fazer uns galhinhos assim, que dá uma... Uma outra cara pra telinha também, ó. Você vê que eles estão ali. E aqui, sutilmente, acho que até dá nessa daqui uns pelidinhos aqui também, mas bem de leve. Aqui eu não vou dar muita ênfase, não. Aqui, ó. bacana. Sutilmente saindo uns galhinhos ali que estão sendo iluminados dentro do contexto. Você vê que eu não faço, eu deixo alguns mais iluminados, outros menos, tal. A ideia é justamente essa. Tá acertadinha aqui. Vou jogar mais uma... uma luzinha aqui no meio difusa. Bacana, pra ficar tudo mais natural possível. Agora são os arremates finais pra vocês. mais uma luzinha aqui. Bacana, deixar mais soltinho. Eu gosto muito de fazer esses arremates que dá bastante naturalidade na obra. Aí, bacaninha. Beleza, galerinha? Que bacana que ficou essa nossa telinha com os tons de outono. outono. Trabalhamos bastante aí com o laranja, com o alaranjado, que eu mostrei aqui pra vocês, não é laranja, é o alaranjado. Trabalhamos com vermelho óxido transparente, com amarelo nápoli, também com verde oriental, com amarelo indiano, fizemos um céu violeta, rapidinho ali com nuvens, enfim, tudo, tudo, tudo pra trazer pra vocês aqui, trazer pra vocês aqui um aprendizado um pouco diferente também na paisagem. Eu aconselho quando for pintar paisagens em tons de outono que façam por etapas, principalmente porque o amarelo ali pra você cobrir, enfim, ele é transparente, o amarelo por si só é transparente, então, pra você fazer a cobertura ali com as copinhas é um pouquinho mais complicado, mas beleza, pra quem já tá fera na copinha já vem fazendo, trabalhando, se sente à vontade e beleza, se não faz por etapa fica legal também, tá bom? Muito obrigado pra você que tá chegando agora, pra você que me acompanha sempre aqui no canal junto com o professor Marcos Venele, o pedido de sempre, é novo, se inscreve no canal e compartilha os vídeos, já tá com a gente aqui há algum tempo? Já sabe como é que é, né? Nos ajude compartilhando os vídeos também, tá bom? Um forte abraço, um beijão e como sempre, valeu!